Olha ele aí ó, o mais bonito do Maria Helena Rapaziada Eu não mexi nela não Não, não tem base Achei que não mexeu Aqui galera, só fui ali, o motor já até é montado O homem já montou a turbina, montou foi tudo A cabecinha já tá acabando aí já Se Deus quiser daqui uns minutos já tá funcionando Filma um homem feio, um homem bonito aqui ó Pai e fi Pai e fi, camar, camarguinho Olha lá o seu Madruga, esqueci do seu Madruga Olha aí Vai lá Madruguinha Daqui a pouco já vai tá aí cantando Já vai tá aí cantando Mas não vou levar elogio ainda não Amanhã nós vamos fazer mais umas mexidas aqui pra ficar filé Rapaziada Ontem meu celular acabou a bateria Tá fazendo o vídeo hoje aí O Zezé montou o caminhão todo Funcionou ele, não deu pra gravar Precisa o primeiro funcionar a mente dele Fez uns 24V ali pra ele pegar É Eu Prefiro terminar ele hoje Que nós vamos montar o Montar o filtro aqui Eu vou pintar o filtro Nós vamos mudar esse reservatório aqui de lugar Dar um jeito de mudar ele de lugar Pra caber o O engate aqui do filtro Onde que vai caber direitinho os outros negócios aqui Que tá ali guardado Vou pintar de preto Vamos ver se eu jogo um latinho nesse radiador Vou dar uma lavada aqui Pra ficar filé O jeito que tem que ser feito O joguinho foi um produto aqui galera Tô esperando ele reagir aqui Bater água nela aqui pra tirar Vai esperar o Zezé pôr o óleo aqui pra não funcionar Ele mostrar pra vocês o funcionamento dele Como é que ficou Aqui galera Onde que eles cortaram o coletor dele aqui Foda Mas fazer o que? Pra adaptar esse com turbina pra frente Aí o motor coração é do Vintão mesmo 366LA Vou jogar água aqui Rapaziada O que que acontece? Esse aqui é meu filtro Meu filtro tá faltando Desse centralizador aqui ó Que tem dendê-la Pra centralizar o filtro Aqui ó Que ajuda a entrar sujeira Pra danagem também E meu filtro tá faltando Isso aqui ó Essa peça que encaixa nessa boca aqui ó Tá colocada aqui Pra entrar o ar Pra ajudar A esfriar o motor Então o motor tava recebendo Só o ar quente Que saia daqui ó Agora vai receber o ar frio também Aí eu vou pintar aquela peça ali Pra me colocar Ficar filézinho Aqui rapaziada Que é o filtro aqui Esse aqui é o que tava Essa peça aqui ó O meu não tinha Isso aqui serve pra quê? Pra centralizar o filtro aqui dentro Aqui ó Centraliza o filtro aqui dentro Fica centralizado O meu não tinha E nem essa peça aqui ó Que é de entrar o ar Frio aqui ó Até isso prejudica o motor Entendeu? Vou tirar Vou pintar bonitinho Pra me poder colocar Rapaziada Vou jogar uma tinta preta aqui Lavei já Só pra dar um grau Pra gente poder montar Dá um grauzinho aqui Rapaziada Deu uma chuva aqui Tive que parar Eu pintei só o O lugarzinho que vai ali mesmo Tava ruim aqui também Só de lelé mesmo Montei o radiador agora Tô montando os negocinho Pra ficar tudo do jeito Que tem que ser né Tudo filézinho E vamos Desembolar aqui Pra daqui a pouco Eu vou mostrar o funcionamento Dei pra vocês Como é que ficou Tá com essa carga direta ali Que eu coloquei Só pra Pra testar mesmo Aí vou tá mostrando pra vocês aí Como ficou o barinhão da joia Rapaziada Eu vou colocar o miolo do filtro Só não sei se ele trabalha assim Ou assim Acho que é assim mesmo É isso mesmo Filtrão novo aqui Coloca ele aqui Montar aqui rapidinho Rapaziada Chuva descendo aqui Deixa eu parar um pouquinho aqui Mas já montei tudo Radiador A grade Colocar o esquema do filtro Aqui como é que ficou Não tinha isso aqui O Zezé me arrumou E nem isso aqui Que aqui o que acontece Com aquela arinha que vem aqui O vento bate Entra aqui Entra pro filtro Então o caminhão tava puxando Só o ar quente do motor Coloquei o filtro novo aqui O centralizador que ele me deu também Agora ficou filé Aí vamos funcionar ele daqui a pouco Pra vocês verem Colocar o óleo primeiro Galão tá ali Aquele piranga ali Pra ficar top Graças a Deus Eu coloquei uma direta aqui Só pra fazer o vídeo Pra vocês Aí vai ser montado Com a descarga original Fechou daqui a pouco Nós vamos colocar o óleo nele aqui E funcionar ele Pra vocês verem como ficou Rapaziada O bichão tá pronto Todo montadinho Colocamos o óleo Desfiltro tudo novo Tudo bacaninha Água trocada Deu talentão aí Coloquei um canão ali Só pra nós ver Como é que vai ficar o borulhão Aqui só de ler ler mesmo Ele tá com aquele silencioso ali Só que o cano tá passado por dentro Só pra nós ver Como é que vai ficar Aí eu vou esperar o Zezé aqui Pra nós funcionar ele Pra ver como é que vai ficar o bichão Graças a Deus Deu certo Consegui montar o caminhão Ao passar muita luta Dificuldade Mas Deus Me honrou aí Graças a Deus Consegui montar Motorzão Um trem que eu não tava esperando Infelizmente Mas acontece É Falar pra vocês galera Fiz esse trem Sem ter nenhum real No bolso guardado Só na palavra Só na palavra Tudo fiado Mas graças a Deus Vou Pagar tudo direitinho Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Fé em Deus É luta Pra passar por cima dela Vencer uma A vida é feita de lutas Não tem jeito Mas as lutas são feitas Pra ser vencidas Né rapaziada Graças a Deus Tudo certo Aí o Zezé vai tirar Aquele chifrolé ali Pra nós testar o caminhão Vou funcionar ele aí galera Pra vocês verem o roncadeiro Galera O ômibus vai funcionar A jóia agora Passar por aqui Que dois gordos Não passam ali não Ó o amarelão do Thiago aí É Thiago O nome do rapaz Vamos funcionar A jóia Dá um grau na tela aqui Pode Ah coração valente Eu já tinha funcionado ele Rapaziada Ele ficou colocado bonito Tá bom Graça Vou lá pra vocês verem Ó o roncado da jóia Tô instalando hein Cê tá doido Tô instalando pra caralho Vamos pôr um diretão aqui Vai ficar massa Rapaziada Isso aí foi o funcionamento do carrão Graças a Deus Ficou com um barulhão bonito Só Deus e eu Sábado que eu passei Vou montar esse caminhão aqui Meus amigos Zezé O pessoal que Deu uma força aí Que ajudou E falar sério pra ser Não é fácil não Mas graças a Deus Temos força De vontade de trabalhar Correr atrás Das coisas da gente E o carrão Tá na pista de novo Obrigado a todo rapaziada Que deu uma força aí Que compartilha os vídeos Que comenta Comenta aí Um comentário positivo Que tá sempre acompanhando aí Até o próximo vídeo Aquele abraço A todos vocês É nóis Tamo junto Próximo vídeo aí Fazer testando o carrão E aí Tchau 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 Tchau